Ranceníase, causas, sintomas e tratamentos Causa da doença A ranceníase, antigamente conhecida como lepra, é uma doença infectocontagiosa causada por um micro-organismo, bactéria, denominado Mycobacterium leprae. Transmissão Sua transmissão ocorre através do contato direto com doentes sem tratamento, pois estes eliminam os bacilos através do aparelho respiratório superior, em meio às secreções nasais e gotículas da fala, tosse e espirro. No caso dos doentes que recebem tratamento médico, não há risco de transmissão. Sintomas da ranceníase Seus principais sinais e sintomas são Sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades Manchas brancas ou avermelhadas, geralmente com perda da sensibilidade ao calor, frio, dor e ao toque Áreas da pele que apresentem alterações da sensibilidade e da secreção de suor Caroços e placas em qualquer região do corpo e diminuição da força muscular Dificuldade para segurar objetos Tratamento A ranceníase tem cura e seu tratamento é realizado através de medicamentos via oral. Esta doença é tratada nas unidades de saúde e seu tratamento é gratuito. Prevenção Uma importante medida de prevenção é a informação sobre os sinais e sintomas da doença, pois quanto mais cedo for identificada, mais fácil e rápida ocorrerá a cura. Uma outra medida preventiva é a realização do exame dermatoneurológico e a aplicação da vacina BCG nas pessoas que vivem com os portadores dessa doença. Se você estiver com algum desses sintomas, procure ajuda médica. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Clique nas fotos e veja muito mais vídeos.